Música Música Bem vindos a mais um vídeo no canal receitas da Kelly E hoje a receita vai ser essa delícia de sobremesa para o seu pai Um especial do dia dos pais Se você quer aprender não sai daí e vamos ao vídeo E para a nossa sobremesa do dia dos pais Essa dada tão especial Aqui vamos fazer uma sobremesa muito simples e fácil Apenas com 4 ingredientes Vamos precisar de 500 ml de leite Com uma caixa de leite condensado E duas caixas de creme de leite E um pacotinho de suco Tang Mas pode ser qualquer marca e qualquer sabor Aqui eu estou usando Tang Porque ele tem o sabor mais forte da fruta Vamos precisar de um liquidificador E aqui iremos acrescentar todos os ingredientes Vamos começar colocando O nosso leite condensado Junto iremos colocar também As 500 ml de leite Essa sobremesa fica deliciosa E sem contar que é muito simples de fazer Vamos colocar o nosso creme de leite E em seguida iremos colocar o nosso suco Tang Lembrando que eu estou usando aqui no sabor de morango Mas pode ser no sabor da sua preferência E aproveitando você que está chegando agora Aqui no meu canal Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda E você que já é inscrito É um prazer ter a sua companhia aqui comigo todos os dias Agora vamos tampar o nosso liquidificador E vamos liquidificar aqui por mais ou menos uns 3 minutos Até virar uma mistura bem lisa e bem homogênea 3 minutinhos depois E olha só que linda que fica essa sobremesa E fica assim super cremosa Nessa consistência bem linda Agora eu vou estar passando aqui Para uma travessa Você pode usar uma travessa na sua casa Ou até mesmo uma forma Que dá super certo Não precisa estar untando Vou passar toda a minha sobremesa aqui Para essa travessa E em seguida Vou estar levando na minha geladeira Por 5 horas Até a minha sobremesa ela firmar Vamos deixar de 5 a 6 horas Até ela ficar bem firme Nossa sobremesa já está bem firme Ficou por cerca de 6 horas na geladeira E olha só que linda que ficou Agora aqui eu separei alguns morangos E vou estar fazendo uma decoração bem simples Mas é opcional Se você quiser Você não precisa decorar Só é comer assim Que está delicioso Mas eu vou estar decorando aqui Para ficar mais bonitinha Vou colocar pedaços de morangos Cortado ao meio Vou estar decorando toda aqui E daqui a pouquinho eu volto E a sobremesa do dia dos pais Ficou pronta Olha só que linda que ficou Essa delícia Apenas com 4 ingredientes E você faz aí para o seu paizão Que eu tenho certeza que ele merece Eu moro longe do meu pai Gente, muito longe Mas se eu estivesse perto Com certeza Eu ia fazer essa delícia De sobremesa para ele Eu tenho certeza que ele ia amar Então se você tem o seu paizão Aí pertinho de você Aproveita para você falar O quanto que você ama ele Dá um abraço bem gostoso E fazer essa delícia para ele Que eu tenho certeza Que ele merece E como eu sei Que meu pai vai estar assistindo Esse vídeo Pai Um beijo Um abraço E um feliz dia dos pais Para você Eu te amo muito E eu vou ficando por aqui Gente Com essa delícia De sobremesa Um beijo Gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau